Boa pessoal! Estamos aqui para finalmente trazer mais vídeos de Digimon. Porquê é que trazemos agora o vídeo de Digimon e não mais cedo ou mais tarde? Porque simplesmente nós fomos ao In-A-Box na Arena, o sábado passado, dia 21, e correu-nos bem. Portanto, como tal, tivemos de trazer aqui os decks que usámos e a nossa experiência e falar um bocado das coisas que tivemos. Pronto, eu cheguei de Imperial Dramon porque é um deck.tk e eu gosto de matar as pessoas rápido. Também fui lá para fazer amigos. Ora bem, os ovos. Vamos começar já pela primeira problemática disto. Qual foi a problemática disto tudo? O In-A-Box foi uma semana depois do release do BT-8. E nós tivemos a sorte de conseguir arranjar as cartas todas do BT-8 que precisávamos às 7 da tarde de sexta-feira. Aquilo foi ao sábado. Logo por aqui começou bem. Depois, nós tínhamos mandado vir as coisas sextas que nos faltavam nos 7 anteriores. Nomeadamente, um certo ovo que se joga em Imperial Dramon. Que é o outro dos Vimons. Quando há um gemming, tu atacas e compras uma carta. Pronto. Nós não tínhamos esses. Pronto, tínhamos o cargo. Então, joguei com o cargo. Sendo justo, fez diferença? Fez. Houve situações, mas não fez diferença. No entanto, é uma boa alternativa. Custa 10 vezes mais do que o outro ovo? Custa. Mas é uma alternativa. Pronto. Se vocês também tiverem o azar de não vos chegar o ovo a tempo. 4 ovos chega mais o suficiente. Porque eu só usava 2. Raramente e ao terceiro até. Pronto. Falando agora da parte gira disto. Vamos começar por falar dos rookies. Os rookies. Quem já me conhece sabe como é que monto isto. Nós temos sempre alguns que são bons. E depois temos os menos bons. Pronto. Estes aqui são os melhores. Porque isto aqui dá certos a qualquer carta do deck. Porque isto é tudo free. E isto aqui. É o melhor por qual a Aranda suspende ganha um memória. Por causa dos combos. Pronto. Estes aqui. Pronto. São versáteis. Este aqui é bom no início do jogo. Este aqui tem jamming. Às vezes calha. Ser bom. No início havia pessoal que jogava isto a 4. Mas não faz o mínimo sentido. Dois são mais do que o suficiente. Porque os bons são estes. E nós não queremos mais do que 14 rookies. Se não falhares contas a ficar aqui. Exatamente. Pronto. Este aqui. Opa. Teoricamente também é um search. Foi mais do que este. Só que só vê de low colors. Ou seja. Vê a carta mais importante do deck. Vê. Que é o pile drama. Normal. Mas só vê isso. E o timer. Pronto. E o light ranker. O light. Light coisa. O outro nível 4. Também vê o timer. Vê os níveis 6 todos. É bonzito. Mas não é tão bom como estes. Pronto. E nós temos a max aos bons. E os outros estão aqui por estar. Como é onde é que eu cresci? Porque 14 rookies é um número bom. Até porque eu jogo a Blue Memory Luz. Que é outro starter. Pronto. Falando então da parte de combo do baralho. As combo pieces disto. São os níveis 4. Que é a melhor parte do baralho. Pronto. Isto é assim. Quatro destes são obrigatórios. Quatro destes são obrigatórios. Há quem pessoal que jogue três destes. Eu joguei o quarto. Porque isto aqui é o que complementa a cor. Este gajo é extremamente importante. Já me falaram de um gajo muito importante. Que é limpar os gajos em mons. E essas coisas todas chatas. Que impedem de ganhar memória. Eu gosto das minhas em Merce Park. E as memory boosts. Portanto este gajo. Eu nunca mudava este rácio. Este rácio está perfeito. Está ótimo. Mais do que isto. É estúpido. Menos do que isto. Ainda mais estúpido é. Porque os níveis 4. São parte do baralho. Que é para chegar. A melhor carta do baralho. Que é ao Pai Leramon. Pronto. Não mudava nada aqui. O combo disto. É muito simples. É só pôr dois níveis 4 na mesa. E fazer jogresso para o Pai Leramon. Eu no final já vos mostro um pequeno combo. Que eu fiz duas vezes. Em que fiz seis ataques. Foi muito gira. Pronto. Os níveis 4. São estes. Não vale a pena me pensar ali. Há quem jogue o. Híbridos. Não há necessidade. Acho que o deck mata bem sozinho. Não preciso pôr lá mais níveis. Mais coisas. Pronto. Os jogresses. E níveis 5. Pronto. Eu sinceramente. Nunca usei isto. Podem pôr aqui outros jogresses. Tipo a Quimera. Faz mais sentido. Podem só tirar algo do deck. Eu já estou com estes quatro. Também faz completamente sentido. Que é uma coisa que eu não vou testar. É só jogar. 4 níveis 5. E 4 níveis 6. Porque o que me aconteceu muitas vezes. Era bregar com vários na mão. E nós só precisamos ver um para matar. Que este é que é rápido. Padrão 1. Para quem não sabe. O Saman manda um 6 de EP para baixo. E ataca duas vezes. Pronto. É só isto. Nós o atacamos com este aqui a fazer jamming. Metemos este aqui a custar só 3. E fazemos jogresse para este que ataca mais duas vezes. São 3 ataques de uma vez. Em que compramos 4 cartas no processo. Pronto. É só isto. Pronto. Pronto. O Dino Amon. O Dino Amon. O Dino Amon. O Dino Amon. Tem algumas implicações aí que é bom. Nomeadamente de fazer destaque ao Black War Graamon. Que é uma grande falha deste paralho. É o Black War Graamon. Que é um bicho que teve muito distinto. No entanto. O Quimera Amon também faz mais ou menos a mesma coisa. Nós podemos fazer Quimera Amon. O gajo fica a... Passa... Pera 2 de EP. Fica a 10. E depois já podemos fazer o Paladino Mooda. Mandá-lo para fora. Pronto. Eu não gostei do Dino Amon. Sou sincero. Não gostei nada disto. Como eu já disse. Eu experimentava jogar só 4. Acho que não era necessário mais. Podemos pôr coisas mais para consistência. Ou mais para combar. Nível 6. Só precisamos ver 1 no jogo inteiro. Só evoco azul e matas. Às vezes. A maior parte das vezes. Matas sem ficar no nível 6. Que aconteceu muitas vezes. Eu tinha um jogo que tinha engraçado contra Antibody. Ex-Antibody. Em que ele não chegou sequer ao nível 6 e já tinha morto. Pronto. Portanto. E há. Vocês não gostaram dos níveis 6. Este aqui é muito versátil. Eu gostei muito mais deste do que este. Há sonho que caí este gajo numa vez. Na final. E tipo. O gajo só desistiu. Este gajo é que é muito bom. Este gajo é que é muito, muito bom. Porque limpa a mesa. É versátil. Ataque também duas vezes. Este gajo é muito bom. Portanto. Altra pressão para o futuro. É só jogar isto. Chega mais. Só precisamos ver um. Não precisamos ver muito. Pronto. A melhor parte do baralho. Pronto. Qualquer deck que tenha 5 options a custo 0 é porque é broken. Pronto. Não há aqui muito a dizer. Emmer Spark é o melhor extender. Pronto. Esta carta devia estar banida. Não faz o mínimo sentido esta carta existir. Sempre que a ative e matei. A Blue Memory Used. É muito bom neste baralho. Porque há duplo. É com o Argamon. Porque nós precisamos de 3 memórias para matar. Para fazer o combo. Porque nós promovemos o X-V-Monde aqui. Atacamos. Depois precisamos de 3 memórias para evocar o Sting e pôr o Paila. Porque o Paila custa 0. Por algum motivo. A Blue Memory Used. Tem muito bom no sentido. Em que dá buscar o deck. Muito bom. Só por si. Apesar que há uma vez em que falhei. Literalmente a Blue Memory Used não foi buscar nada. Mas pronto. É vida. E a parte mais importante. É o da 2 memória. Em que foge ao Black War Graumon. E ao Chaos Mode. Porque o Chaos Mode só... Só pata tamers e bichos. Assim como ao Black War Graumon. Mais. A falar destas setas 2 options. A Mega Dead é muito broken. Isto custa 5. É muito broken. É um removal que custa 5. É muito, muito broken. E já por um facto da Security. Também é muito giro. Isto aconteceu 3 vezes. Isto virou da Security. E pronto. Só isso virou ao jogo. Eu não falo desta carta. Não vale a pena falar a carta. De tamers. O tamer mais broken de sempre. Pronto. Adiciona 2. Frequentemente neste paralho adiciona 2. Por algum motivo. Eles disseram que isto podia adicionar um azul e um verde. É extremamente broken a carta só. Tipo. Justifica o preço que está. Não é preciso mais do que 3. E só precisamos de 2 temas destes. Porque lá está. Só precisamos de 3 memórias. Isto aqui. Se nós promovermos o Light Drama 1. O Light Drama 1 é verde e azul. Portanto. Dá-nos as 2 memórias. Não precisamos de mais do que 2. Porque o que nós queremos ver é os combo pieces. Portanto. Eu tirava aquelas 2 cartas que falei. Experimentava-o por a 3ª Blue Memory. E outra carta de logo. O que eu vou poder chegar. Pronto. Sobre combos. Envolve uma carta ridícula. Pronto. Não é só sobre isto. Envolve só acesso às duas coisas. Pronto. Mais ao nível de saída das vossas coisas. Pronto. Isto é extremamente frustrado. O que faz ele acontecer. Nós promovamos estas caixas daqui. Atacamos o Kefri. Um ataque. Com as 3 memórias. Que temos N maneiras de lá chegar. Evocamos estas caixas. À maneira. Depois. Este é assim. Padramon limpa 1. Atacamos uma vez com o Gemini. Porque o Kefrimon dá a Gemini. Compramos mais uma carta. Isto volta a virar. Voltamos a usar isto. E de protection. Agora. Que é focado. Conseguimos separar este. Evocamos com o Epiro. Compramos mais uma. O Empiro mete estes 2 na mesa outra vez. E voltamos a atacar. Isto foram. 3 ou 4 ataques. Foi assim uma coisa. Seguimos aqui o do Padramon. São mais 3. São mais 2 swings. Pronto. Isto acontece N vezes. Esta carta é ridícula. Não devia existir. Uma coisa muito engraçada. Temos de ter atenção. É colocar o Teymar. Porque o Teymar tem uma habilidade muito gira. Que é. Se a gente inclui para um. Dual Caller. Podemos dar a suspender ao gajo. Ou seja. Se nós tivermos aqui. Imaginemos. Um gol aqui ao lado. Nós fazemos 6 swings. Porque. Por algum motivo. Esta carta pode virar. Um. Um dismal qualquer. Não tem a ser verde. Portanto. Quando nós chegamos aqui ao Piler à mão. Podemos dar o segundo swing. Para fazer o terceiro ataque. Dar ainda o Potential. A virar este. Para pôr este gajo aqui. Que vai entrar. Ativo. Por causa do Teymar. Pronto. Temos aqui o quarto swing. Vêm os dois. Fazendo aqui o jogador para o segundo Piler. E temos mais os swings. São 6 swings no turno. Isto aconteceu. N vezes. Pronto. Sobre o torneio em si. Fiquei muito contente. Eu já gosto de sempre ir lá à arena. A arena sempre foi um sítio agradável. E sempre nos receberam bem. Os torneios. Foi incrível. Eles também nos permitiram fazer o Inabox mais frequentemente. Sempre que sairam 7. Esperemos que sim. O pessoal que conheci lá de Digimon. Do Porto. Também foi 5 estrelas. O pessoal de Lisboa. A melhor comunidade de Lisboa. Porque nos outros jogos. A comunidade de Lisboa. Começou a ser um bocadinho tóxica. Mas no Digimon. Foi 5 estrelas. Tenho de dar os parabéns. Foi um evento super engraçado. Espero que haja mais. Que a gente vai. A outra loja. Também ao que parece. Também fez um torneio. Pronto. Calhão no mesmo dia. Vais lá saber o porquê. Mas também tiveram tipo. 16 jogadores pela condição. Ou seja. A comunidade de Digimon. Está a crescer. Imenso. O que é ótimo. Para um jogo da Manteiga. Porque os jogos da Manteiga. Estão a ser bons. Mas costumam ter um ano de vida. Este aqui já está quase a fazer dois. Portanto por isto. Está fixe. Estamos parabéns. Qualquer dúvida que tenham sobre o deck. Digam. Eu não sei se já disse. Se fiz primeiro lugar. Se calhar disse. Pronto. Fiz primeiro lugar. Portanto. Cheguei lá e limpei. Tirando isso. Fica bem pessoal. Qualquer dúvida já sabe. Só dizer. Tchau. Tchau.